Eu vou ali, eu vou passar nervoso, vocês já sabem, né? Porque a gente já teve mágica no programa tantas vezes e eu fico nervosa com mágica porque eu não consigo entender direito, né? Deixa eu conversar aqui com o mágico Luciano! Tudo bom, Luiz? Como é que você tá, Luciano? Bem-vindo ao programa, viu? Deixa eu ver a cor dos seus olhos. É verde. É verde. Muda de cor seu olho também? Ah, eu não reparei ainda, né? Não? Agora você vai começar a reparar, né? Não, eu vou começar a reparar. Que cor que você vê o tênis lá? O tênis eu tô vendo rosa e branco daqui também, vocês estavam comentando. Rosa e branco também. Rosinha e branco. A gente tá vendo no retorno é rosinha e branco. Exatamente. Então, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Se a gente ia dar o tônico, a gente vai descobrir hoje. Agora. Não é verdade? Agora, o que você faz de ilusão aí? Você pode fazer alguma ilusão aqui, ao vivo? Exatamente. Pra gente tentar... O tema do programa é ilusão de ótica. Então, geralmente, é mais aqueles quebra-cabeça, aquele joguinho e tal. A mágica, ela não é propriamente uma ilusão de ótica, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa pra expressar... O que você vai fazer? O baralho primeiro? Nesse tema do programa. O baralho. Tá? Geralmente, quando a gente trabalha com o baralho... Mostra ali pra câmera depois, tá? Eu vou mostrar certinho. E vou mostrar um outro detalhe também, que é esse bonequinho aqui, ó. Eu já preparei ele, deixei ele prontinho. Deixa eu mostrar. É autocolante. Porque eu uso ele pra descobrir a carta. Então, eu não preciso de muita técnica, muita coisa. É um bonequinho aqui. Cada um trabalha de um jeito diferente, né? Isso mesmo. Então, eu já não vou me sacrificar tanto, assim, pra descobrir a carta, justamente por esse caso aqui. Eu vou pedir, inicialmente, para ela é comum, normal, pra você pegar uma carta comum, qualquer. Pode usar o seu. Posso escolher? A vontade. E posso olhar ela ou não olho? Pode olhar, pode mostrar. Eu não vou ver a carta, tá? Então, vira de costa, porque esses mágicos... Exatamente. Inclusive, você vai fazer duas coisas. Peraí. Não olho ainda. Não, eu não tô olhando. Olharam? Não posso falar, gente. Viu, né? Marca bem, cara. Me ajuda aí a gravar, porque eu sou ruim. Tá. Pronto. Inclusive, a segunda coisa que você vai fazer agora é autenticar a carta, porque geralmente o pessoal vê a gente mexendo. Como assim, autenticar? Na parte da frente, aqui, ó. Onde tá o valor. Ah, eu vou assinar. Não assina à toa, não rabisquinho, qualquer coisa que for feita aí, já é suficiente. Chega pra lá. Viu? Beleza? Pronto. É importante que isso daí, porque o pessoal que tá assistindo, acho que a gente combina coisa com todo mundo aqui. Não tem combinação, né? Não. Bem, eu não sei se o cabraira vai conseguir pegar, eu vou estar usando esse espaçozinho aqui, pra mim é melhor. Pega a carta. Quer que eu vá mais pra frente, a mesa? Tá boa aqui, pessoal? Tá. Tá jóia? Tá bom. Tá legal. Pega a carta, eu não vi a carta, bota aqui no topo do baralho. Em cima do baralho. Exatamente, na parte de cima. Eu não vou fazer muito malabarismo, não. Eu vou pegar, dar um corte, bem devagar, porque tem outro detalhe também, o pessoal acha que a gente é muito rápido e não tem velocidade nenhuma. Já me enganou. Não, tá aqui, ó. Só nesse quarto? Vou posicionar a carta, aproximadamente, no meio do baralho. Eu sei que ela tá por aqui, não sei qual que é. Mas não tem problema, porque o bonequinho, você vai segurar pra mim. Eu vou pegar aqui a carta de cima, que é um 3 de copas, uma carta comum. Nas costas do 3 de copas, eu vou colar o bonequinho, tá vendo? Então fica... Na primeira. Na primeira, no 3 de copas. Tá, deixa eu mostrar ela aqui. Mostra lá pra câmera. Ó. Tá certo? E nas costas, o bonequinho. Outra carta. Muito bem. É, a tua tá perdida. Minha tá perdida. Vou dar um corte, porque agora sim, eu quero que você presta bastante atenção, provavelmente você vai ver, o pessoal de casa, vai ter uma dificuldade. O que que vai acontecer? Eu vou dar um toque mágico aqui em cima, e o bonequinho, ele vai pular, ele vai sair da minha carta e vai pular pra tua. E nesse processo, o baralho, ele dá uma mexidinha, é muito sutil, mas dá pra perceber. Você viu? Não. Não? Não. O pessoal de casa, acho que também não viu. Meu Deus do céu. Tá bem distante, mas não tem problema. A gente tem uma carta com bonequinho nas... Não, não, não. Aí já não tem nada a ver com as cores, não. Não. Tá aqui uma carta. Deixa eu só mostrar. Não mostra agora. Ele pôs aqui na mesa a carta do bonequinho. Isso. E aqui eu vou mostrar o restante das cartas pra que o pessoal veja que não há absolutamente nada, né? É só um bonequinho todo o tempo aqui. Agora sim, pode pegar a carta e mostrar. Ela tá autenticada, inclusive. Pode? Fica à vontade. E depois eu vou mostrar uma outra coisa rapidamente. Tô falando. Essa daí, então, tem indicado. Aqui, gente. Tá vendo? E não basta, ó. Tá aí o bonequinho. O bonequinho tá colado atrás. Só que tem um detalhe também que eu vou explicar pra você agora. É o mesmo bonequinho. É o mesmo bonequinho. Tem um detalhe. Muita gente fala assim, mas Luciano, você consegue fazer isso por quê? Porque o bonequinho tá no meio do baralho. E fora do baralho, será que você consegue? Será que dá certo? Então, presta bastante atenção, ó. Bonequinho, na tua carta, tá? Eu vou tirar ele e a tua carta vai ficar sem o bonequinho agora. Eu vou deixar ela aqui. Tá. Eu vou dar um corte no baralho, porque eu vou pegar uma outra qualquer. Pode ser aqui de cima. Não, ela tá em cima aqui. Tô. Eu tô tentando. Vou colar o bonequinho aqui, ó. Nas costas. De outra. De outra. Sete. E a tua tá aqui. Tá. Então fica o sete. Com o bonequinho. A tua sem o bonequinho. Um toque. E ela vai. Tá aqui? Tá aí. Pode pegar e olha. Ele pula. Pode colocar a carta lá. Aquela bonequinha. E eu pula pra lá. Eles viram isso? Vocês viram isso? Olha aqui o bonequinho. O bonequinho pega. Então eu não tenho sacrifício pra descobrir a carta. É rápido. É jogo. Rápido. Doutor, como é que ele me enganou assim desse jeito? Difícil porque eu caí também. Meu Deus. Não tem uma explicação isso? É. Isso aí tem alguma coisa aí que a gente não sabe. Exatamente. Mano, você é bom, hein, cara? Ah, obrigado. Deu medo de mágica. Não, não tem que ficar com medo. É pra divertir. Ai, meu Deus. Mas é que toda vez que tem mágica esse negócio, eu fico encafifada. Eu não durmo, sabia, né? Fico pensando. Não, mas é. Perdoou pra um pouco a cabeça. A gente fica tentando descobrir, né? Por que a gente é assim? Não tem que descobrir. Mas não pode. Só tem que ser enganado e relaxar. Exatamente. Pra ter ilusão, né? Já volto aqui pra ter mais, tá bom? Tem 1h25, SBT, e você já tá de volta. Eu tô junto com o mágico Luciano aqui, que ele já fez um ilusionismo com baralho aqui, que eu tô até agora encafifada. E agora, ele falou que tem outra mágica preparada aqui pra mim, pra você aí de casa também, que é a mágica das bolinhas vermelhas. Exatamente. É um número que eu faço bastante, o pessoal gosta. Não só eu, como a maioria dos mágicos fazem. Criançada deve gostar, né? Ah, adora, adora porque é bem visual, né? Olha, eu tirei a bolinha do bolso, nem vi que eu tirei a bolinha do bolso. Exatamente. Não, eu tirei a bolinha do bolso. Sou passado, né? Não fiz nada de ser ordinário. Dá uma olhada, vê se tá normal. Fazer com uma bolinha só não é tão interessante, porque, sei lá, não dá pra explorar muito, né? Tá, uma bolinha normal. Uma bolinha normal. Deixa eu ficar olhando dela, se tem algum troço. Se tivesse algum problema, algum troço, alguma coisa diferente, certamente... Posso pedir pro João? Lógico, fica à vontade. João, que cor é essa bolinha? Olha. Pegou pesado agora. O ouvido tá bom, né? Eu vi que é vermelho. Ah, já falei, já, né? Ui, viu. Você falou. Vê, checa se tem alguma coisa aí nessa bolinha. Tem nada, né? Tem nada. Tranquila, parece um nariz de palhaço. Parece. Tá? Beleza, voltando. E aí? Bem, o que eu vou fazer, simples... Uhum. Eu vou segurar na minha mão com isqueiro. Hum. O quê? É. A gente queima aqui. Presta atenção. Eu jogo e pego ela aqui. Certo? É simples. Isso aqui é coisa simples. Pega na mão de novo. Tem outra aqui. Eu quero que você dê uma olhada nas duas. É um passezinho ou simplesinho. Agora, com duas, dá pra fazer, de repente, algo mais interessante. Duas bolinhas. Uma verde e uma vermelha, né? Não é, João? Exatamente. Brincadeira, João. São as duas vermelhas. Só que agora eu vou usar a isqueira também, mas na minha mão, não é na tua. Ah, essa isqueira. Duas bolinhas. Deixa eu olhar de novo. São semelhantes, não são idênticas, né? Eu não tô aqui pra te... Eu tenho uma... Você pode olhar bastante. Duas bolinhas, tá? Isso. E o isqueiro também. Aponta uma se eu gosto essa ou essa. É importante. Essa. Essa daqui. Essa daqui é minha. Vou deixar aqui em cima da mesa. E a tua, você vai apertar na mão. Não abre. Não deixa eu mexer. E na minha, você também não vai mexer. Tá? Bota a mãozinha em cima. Pronto. A minha... Dessa vez eu vou... Exatamente. A minha, eu vou fazer da seguinte forma. A mesma coisa, tá? Vou pegar aqui e o isqueiro... Passou um pouco. Vai queimar a mão aí? Não, não queima. Eu vou fazer mais ou menos assim. Passar na minha mão aqui, ó. E ela vai. Mas para. Ela não sumiu. Mas para. Ela não sumiu. Ela simplesmente saiu daqui. Se eu não me engano, ela foi parar aí. Você não vai falar que ela veio pra minha mão. Mas eu tô apertando minha mão aqui, ó. Você não mexeu na minha mão. Exatamente. Eu não toquei, não toquei justamente por isso. Posso abrir? Pode abrir devagarinho. O que vai ter aqui? Duas. Acredito eu que sim. Tudo deu certo. Não é que tem? Tem dúvida. Não é que tem? Mas, gente. Vem pra cá como? Como é que vem daí pra cá? Então, aí tem a mágica, né? Não. Então, pera aí. Agora tudo, pera. Aí é a mágica. Então, pera. Vamos conversar. Tá, você não vai poder falar o truque, lógico, né? Exatamente. Mas é tipo assim... É na rapidez? Não, deixa eu falar. Não, não existe. É na minha comida de bola? Eu olhei pra câmera e sei... O que acontece é o seguinte. Não existe velocidade na mágica. Quanto mais a pessoa vê, menos ela enxerga. É assim que funciona. Então, a gente faz bem devagarinho pra pessoa olhar bem mesmo. E aí é que tá. Não existe velocidade, porque inclusive até o doutor, que é oftalmologista, sabe disso, pode comprovar que não existe a mão ser mais rápida do que o olho. Não tem como. Se eu fizer qualquer gesto muito rápido, então vai gerar uma suspeita. Eu acho que a gente fica olhando, a gente fica olhando, achando que o truque tá num lugar e o truque tá no outro. Exatamente. Essa é a questão, né? Acho que é por aí. A gente vai direcionando a atenção da pessoa, hora pra cá, hora pra lá, né? Muito bem. Pra poder... Daqui a pouco eu volto. Pode ir preparando mais um truque, gente? Já tem mais um preparado. Tá. Queria convidar você, doutor, pra ir ali no mágico Luciano. A gente tem dois minutos pra fazer uma mágica. Dá, Luciano? Vamos lá comigo. Antes, posso só dar uma palavrinha? E, gente, pra você que fez o teste e ficou na dúvida se seu cérebro dominante é o direito ou o esquerdo, desista disso, viu? Desista disso. Nós temos os dois hemisférios funcionando de forma boa, perfeita, em sincronia. E se você condicionar mais uma criação, como você falou que pequena já entrevistava as pessoas, você já desenvolveu seu cérebro direito. Olha lá. Mais que o esquerdo, porque você vai pra área de criar coisas novas, o cérebro criativo, que de fato é o direito. Acho que isso é muito interessante. A gente poderia fazer até um programa a respeito disso, né? Desses estímulos dos dois lados cerebrais. Exato. Vamos estimular o nosso cérebro aí, pessoal. Vamos. Agora a gente vai estimular o nosso aqui com o Luciano, porque o negócio tá feio. Doutor, por favor, fica ali do lado dele aqui. Vamos conferir. Eu só vou ficar desentradora agora, porque eu não quero nem tentar entender. Luciano, a gente tem um minuto e você já fez uma mágica mais rápida da sua vida? Vai ser hoje. Isso. Eu vou fazer agora. O que que acontece é o seguinte. Eu pedi pra você tirar uma carta com baralho também, tá vendo? E eu vou tirar uma carta para o doutor especial. Tá. Tá bom? Eu vou ver, não vou adivinhar. Tá? Pode olhar aqui, ó. E o doutor rapidamente vai assinar aqui na parte branca, faz desenho, qualquer coisa. Tá certo? Isso. Tá bom? Mas não tem desconfiança que vai ter troca aqui, não vai ter troca. Tá. Vamos lá, rapidinho. Vamos ver se eu dá a teto de fazer. Ai, meu Deus. Ó, no meio do baralho, mais ou menos, presta bastante atenção, no ponto qualquer, tá certo? No ponto qualquer. Olha no lado do lado. Não é a da boca, exatamente. E não é a do topo, tá? Não é a do topo, tá lá no meio. Tá no meio. Basta eu chegar próximo do doutor um toque e essa carta, ela sobe, a carta assinada. Tá certo? Eu vou fazer de novo, dá certo duas vezes, a terceira vez nunca dá certo. Um pouquinho mais difícil, eu vou tirar do topo e colocar na boca. Tá. Lá, da boca pro topo, a quantidade é maior de cartas. Mais longe, né? Mais longe. Mas ela sobe de novo, ó. A terceira vez nunca dá certo. Lá pro meio, ó. Não vou prometer que vai funcionar agora. Um toque, inclusive eu vou usar o lenço daqui a pouquinho e pode ver. Não é. Por quê? Eu vou precisar da mão do doutor, bem aberta. Ai, meu Deus do céu. O baralho, o lenço e eu também vou pegar o isqueiro. Agora é jogado. O baralho da mão do doutor, o lenço e o isqueiro. Esse movimento, a primeira carta sobe. Não dá pra ver porque tá debaixo do lenço. A primeira só pode ser uma. Que é justamente... Ai, não. Eu desisto. É, só que o mistério, amiga, não tá na carta. Não tá. Não tá na carta. Tá no baralho, porque agora mesmo eu coloquei na mão do doutor e também já não tem mais nada. O quê? Ah! Posso pegar isso? Pode pegar. Doutor! Que isso? Você que é isso? É o bloco. Não ouvi aparecer na minha mão. É meu baralho, tio. É o ilusionismo, alguém. Gente, acabou nosso tempo. Quero te agradecer. Luciano, por ter vindo. Muito obrigado, amiga. Foi um sucesso. Obrigado a todos vocês na produção. Tô feliz demais. Obrigada, eu também tô.